Fala aí turma, boa noite. Enquanto eu não passo a cirurgia, vai enxergando o equipamento e a gente vai fazendo conforme a gente pode. Hoje aqui eu tenho um rádio em mãos aqui do Ricardo. Nossa, outro Ricardo, né? Esse do vídeo anterior também foi o Ricardo. Só que esse aqui é o Ricardo Segato, tá? Esse aqui é de Várzea Grande, Mato Grosso. É do mesmo, esses dias eu mexi no rádio do Ilo, né? E o Várzea Grande tá a caminho. Aí ele me encaminhou esse rádio. É um VR9000. Ele falou pra mim fazer um upgrade. Bom, upgrade não é minha praia, né? Essa frase de upgrade é outro técnico que usa essa palavra. Então a gente vai fazer o que pode no teu rádio pra deixar ele bem top, tá? Um rádio... Deixar o rádio forçado, meu amigo. Algum rádio pra você usar aí conforme manda o figurino. Vamos ver o teu VR9000? Olha, dois pacotes. Vem do Ricardo Segato. Galerinha de Mato Grosso. Eu acho que não tem um estado. Não, acho não. Não tem. Todos os estados que existem no Brasil. Graças a Deus eu já fiz serviço pra todos os estados, hein? Esse dia nós estávamos olhando ali no meu canal de vídeos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Enfim, e no meio disso as cidades entram, né? Graças a Deus. A gente tem feito um bom trabalho aqui. A gente faz o que pode, né? É mágica e promessas. Você sabe que aí é difícil. Entendeu? E aí, pelo menos adeus, temos bons resultados, bons amigos, boas indicações, tá? Então, e nunca que eu vou ser melhor que alguém. Isso aí jamais, né? Existem muitos técnicos bons, ótimos, né? No Brasil afora. Mas que, porém, alguns deles aí, né? Os clientes sempre vêm reclamando. Porque o cliente, ele é uma pessoa que está gastando, né? Na verdade, é o patrão da gente. E ele tem todo o direito de especular, tirar as dúvidas, saber o que vai fazer no equipamento, entendeu? Então, pra isso, além da gente ter que ser técnico, a gente tem que ser um bom comerciante, tá? Dar atenção, dar ouvido, dar sugestão, conversar. E muitos dos técnicos de hoje, que o pessoal vem reclamando pra mim, o pessoal aí tá sendo muito grosso, né? Tá... Não é pra pegar ninguém no colo. Mas, o pessoal aí anda dando muita papada nos clientes. Às vezes o cliente assusta, não manda mais, vê que a pessoa é sistemática. Não é bem por aí que funciona, gente. Se vocês trabalham com isso, é o que eu sempre falo. O comerciante, ele tem que estar disposto, né? Atender o cliente. Se tem cliente aqui, eu fico mais de horas falando com ele. É enjoativo? É sim, tá? Atrapalha? Um pouco atrapalha sim, mas... Porém, o cliente tem sempre a razão. A gente tem que dar um bom atendimento, prestar um bom atendimento. Ser gentil, né? Tirar as dúvidas do cliente. Esse aqui é um VR9000 MK2EL, né? E esse é um Vietnã. Tá bom? O rádio já tá deslacrado, já foi mexido. Vamos ver como é que tá o radinho. E o que que dá pra nós fazer nesse radinho? Então, então... O cliente tem o direito de perguntar, tá acompanhando, né? Então, pessoal, se você está trabalhando com isso aí, vamos atender melhor os clientes aí. Porque senão fica complicado, né? Porque senão... Começa a mandar muito rádio pra outros lugares. Às vezes vocês perdem o cliente. O cliente também pega a birra, começa a indicar a outra pessoa. Esse PTT não presta, tá? Esse PTT aqui não presta. Esse aqui, o VR9000 é um excelente rádio, mas esse PTT aqui foi pra acabar, né? Foi pra matar o VR9000. Então, já eu vou mostrar, tá? Mostrando aqui. O rádio... Tem aquela microfonia chata, né? Ó. Tá vendo? Oi, 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 oi. Não repete. Tubarão. Oi, oi, oi. A pita mais do que nada. Potência tem. A potência tá boa. Oi, oi, oi. Alô, alô. Ponteiro batendo lá no fundo. Vamos estar mostrando aqui. Iluminação do equipamento. Tá? Alô, foco. Iluminação do equipamento tá bem fraquinha. A gente vai melhorar ela mais, tá? Tá acendendo até bem, mas tá bem fraca. Aqui, ao meio-dia do rádio, onde tem o calinho aqui, tá? Pode verificar aí que eu tô bem meio-dia. Ele não tá... Vamos colocar no canal 20 aí pra vocês terem uma ideia. O 27,205. Tá dando 27,206. 27,205. Tá? Ele teria que tá assim aqui também. É... Não tá batendo a informação correta. 27,206. Tá? Vamos lá na banda A. 25,615. O primeiro canal. 25,615. Tá? 616. 615. 616. O último canal. F40, 28,305. 28,306. 28,305. 28,306. Então, não tá correto. Tá? Potência dele. A microfonia tá pra acabar, viu? Deixa eu ver se... Aí. Ponteiro batendo lá no canto. SRF batendo lá no fundo. Oi, oi, oi. Rádio tá modulando bacana. Oi, oi, tá? E eu viajo por aqui, ó. Oi, alô. Oi, alô, alô. Tá? Agora eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Deixa eu passar pro L'Extel. Que fica melhor pra vocês verem. AM. Alô. Oi, alô. Oi, alô. Alô. Ele fica meio descontroladão, ó. Oi, alô, alô. Vamos passar pra banda? Repare a banda. Isso é todos os rádios, viu? Oi, alô. Oi, alô, alô. Ele tem mais potência em AM do que em banda. Alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Entendeu? Já no AM, olha como que é. Alô, alô. Tem 32 watts. Em USB, alô, alô. 21 watts, 22 watts, né? Com o bip. Entendeu? Eu vou estar abrindo o rádio. Colocar aqui no suporte de novo. Isso. Foca. Foca. Quando eu falo foca, não é pra fazer... Eu vou estar mostrando pra vocês. Começando pelo PTT, eu já mostrei várias vezes pra vocês. Aqui é uma cápsula moeda, né? Horrível. Essa cápsula. Entendeu? A cápsula bacana... Não seria essa. Esse cabinho é bem fininho e ressecado, né? Com uns fiozinhos duros. Então, esse PTT, ele é pesado por quê? Entendeu? Olha por que que ele é pesado. Olha. Olha. Olha se dá pra vocês verem aí bem. Olha. Isso aqui, se ele desconecta daqui, ó. Daqui cai assim, vamos supor que ele tá no console. Ele dá um soco tão grande, ele vai arrebentando o cabo. Justamente por causa dessa farsa aqui, né? Essa... Isso aqui é uma verdadeira feita. Pra quê? Tudo isso aqui de peso no rádio. Só no PTT, só pra fazer peso. A cápsula... É igual eu falei. Essa moeda aqui, ó. Tá vendo? O microfone é essa moeda. Sendo que dos outros rádios são esse aqui. E desse aqui vai ser esse aqui, tá? Eu vou tirar essa moeda. Que ela é colada com uma cola bem ruim de tirar. Vou tirar ela e vou colocar uma cápsula dessa. Vai ser o primeiro passo. Tá? Me livrar desse peso. Que PTT pesado é só pra... Isso aqui é só pra dar peso, né? Isso aqui é placebo. Não serve pra nada. Não melhora em nada o rádio. Né? Falar... Falar que isso aqui resolve alguma coisa no microfone... Seria a mesma coisa de falar que pintar as tampas do rádio de vermelho e amarelo que ele dá mais potência. Entendeu? Isso aí é quase a mesma coisa. Isso aí é uma enganação do caramba, né? Vamos ver como é que tá o rádio por dentro. Agora é aquele horário, né? Que a gente fala do Kinder Ovo. Vamos ver. Porque o rádio já tá deslacrado. Tá com o laque rompido. Então pode ser que tenha alguma surpresa desagradável. Deixa eu tirar... O suporte do PTT treco. O suporte é um parudo esse aqui, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu fui trabalhar e parafular um negócio no teto. Moço do céu, eu acho que a coisa mais ruim que tem é trabalhar com o braço pra cima, né? Com a chave de penda e com o braço pra cima. E doem os braços. Nossa Senhora. Aí que a gente vê que a resistência da gente é bem baixa, né? Aí você começa a perder força no braço. O braço começa a doer. É isso aí. Um abraço grande a essa galera aí do Mato Grosso, viu? Forte abraço mesmo aí a todos aí. Galera de Minas também, né? Que tá sempre aí. O Dom Flavito. O Dom Flavito aí. O Léo. Galera do Rio, hein? O Carlos, Carlos, o PY1, o Weber Fox, grande Paulo Guerreiro aí. Paulo Guerreiro esse dia, né? Fez uma oração ali e falou, Jota, aceita essa oração. Aí eu escutei ela, né? Que ele fez pra mim lá. Eu me senti até melhor, viu? Meu irmãozão, ele tá sempre com a gente. Enfim, tem uma galera imensa. A gente acaba mais se familiarizando com esse pessoal. Madison, o Arley, o Luiz, né? Luciano aí, o Ilusão, o Luizinho. Então, só uma galera que tá sempre com a gente, né? Tô sentindo muita falta aí do meu amigo Delta. O Delta, né? Esse tempo atrás da pandemia aí, tava sossegado na casa dele. Então, nós tínhamos fazendo teste, conversando direto. Aí, o que que acontece? Agora, ele arrumou um serviço, né? Tá trabalhando com iFood e Uber. Tá trabalhando 24x48, né? Eu sinto muita falta do amigo, né? A gente... Grande amigo também. Grande técnico dos lineares valvulado. Tadeu Lobinho. Neonel, Liqui Telecom. Bom, aqui, pessoal, no rádio. Fazendo inspeção visual, nada. Ele já foi mexido em FI aqui, ó. Tá vendo? Solda... Solda novas aqui. É difícil. Esses rádios aqui, made in Vietnã, em Vietnã, ele sempre tem um probleminha ou outro. Não é problemão, não. Mas alguns tem sim, viu? Tá aí. Dá uma olhada. Ó. Olha o narizinho do trimpote, ó. Aberto no último, né? Eu não sei se tá focando bacana. Aí, ó. Lá em cima. Então, isso só faz gerar aquecimento no equipamento. E não fica muito bom, né? Fica ruim. Mas, em si, é um rádio zero. Não é feita unificação de sintonia. Então, tá fazendo unificação de sintonia. O retorno de banda. Ah, tá. Vamos mostrar o retorno de banda. Né? Porque... Pra vocês entenderem como é que é um rádio novo. A gente vê muitas pessoas aí falando que rádio novo não precisa mexer. Não precisa. Se for falar só no AM, seja feliz. Né? Deixa eu pegar o que eu vou fazer. Porque esse aqui eu vou poder mexer. Ó. Então. Vamos colocar aqui, ó. Alô. Esse ponteiro bater no fundo ali me incomoda, viu? É... Alô. Alô. Oi. 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 Tá bom? Tá aí, ó. Oi. Eu vou colocar um eco. Oi. Oi. E a AM? O retorno dele, bacana. Em banda? Oi. Oi. Olha só que porcaria. Oi. Oi. Um, dois, três. Oi. Oi. Um, dois, três. Oi. Então, tá aí pra aquelas pessoas que falam que o rádio não precisa mexer. Né? Vamos dar um TXzinho aqui. Passar aqui pro Alphamike. Né? Ó. Ele só atua na recepção. Na transmissão ele não funciona nada. Não tem unificação de sintonia. Né? E não é muito bacana. Essa lampadazinha é uma lâmpada incandescente. Ela aquece demais. Ela é muito quente. O que que acontece? Ela começa a queimar o display, né? O plástico e vai dando aquele aspecto de uma coisa velha. Fica em pretégeo. Muitas das vezes até derrete, né? Quem é técnico sabe o que eu tô falando. Chega a derreter. Então, a gente colocando um LED super branco, ele vai ficar mais claro, vai ficar com um visual mais bonito, tá? Existe várias cores. Verde, vermelho, azul, violeta, rosa. Entendeu? Que a lâmpada incandescente, ela vai queimar isso aí. Então, aqui não vai acontecer isso, porque a gente vai retrabalhar esse rádio. Deixar bacaninha. Mais uma vez, mostrando o eco pra vocês, tá? Oi, 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 oi. Toda aberta. Oi, 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 oi. Quer ver a hora que eu falo tubarão? Fica barão, barão, barão. Não fala tubarão, ó. Tubarão. Tubarão. É, vai trabalhar esse eco, esse áudio também. Esse áudio tá bem pobre, né? Ó. Vai ficar um áudio bacana, né? Só não tá dando microfoneia, porque eu tô usando a caixa. Entendeu? Se tivesse aqui de baixo. E o PTT. O PTT, né? O PTT a gente já vai retirar essa coisa, essa cápsula morfética. E ainda vem colado, hein? Nossa Senhora. Tem que vir colado pra ajudar uma cola ruim de tirar. Até que esse cabinho aqui, é aquele cabinho duro. Não adianta querer passar um pano pra essa tralha aqui, não. Porque não dá, não. Entendeu? Aqui. Esse cabinho é horrível. Né? Vamos ver como é que a gente vai tirar esse aqui. Ó. Esse aqui é todo colado. E eu não sei porquê. Acho que o cidadão que fez esse PTT e colou isso aqui, cara. Ele não tem Deus no coração. Não é possível. Né? Olha. Ele tá bem colado. Bom, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou trabalhar ele aqui e depois eu volto, tá? É então, tá aí, tá aí. Retirado. A cápsula moeda. Olha só a diferença. Aí, o que que é isso aqui? Parece uma moedinha mesmo, né? Ó. Colocado. A cápsula de 600 com homens e nenhuma mulher. Agora eu vou fechando aqui. Colocado a espuminha pra sempre tá apoiando ela ali, né? Fixando ela, apesar que ela já tá fixa ali, né? Que ela entra travadinha ali. E montando. Aqui atrás, onde tinha os pesos, aqui tem mais ou menos uns... Acredito eu que deve ter uns 200 gramas aí. 200 gramas, deve ter sim. De peso. Então, saiu a cápsula moeda. Saiu o peso. Aqui é colocada uma arruela, né? Pra fixar. Parafusar certinho. E aqui agora, sem muito segredo, a gente vai colocar e fechar. Você viu? Aí esse PTT, ele fica bacaninha, porque ele fica pequenininho, né? E leve, né? Tem uns PTT que é muito grande. Na verdade, PTT é a chave, viu pessoal? Esse aqui, montado inteiro, é o microfone. Né? E a minha já, de tanto trabalhar, já tá desbocando, né? E é ruim isso aí, que vai também judiando de parafusos. Pronto. Vamos testar um microfone. Vamos ver como é que ficou. Oi. Olha, o áudio ficou outra coisa. Oi. Oi. Beleza. Então, isso aqui volta para o proprietário. Vamos separar aqui. Agora, vamos trabalhar o rádio. Vamos trabalhar o rádio e deixar daquele jeito. Vocês já sabem aí o jeito que o Jotinha deixa o rádio, né? Então, vamos lá. VR-9000, já desmontado. Do jeito que eu gosto. Vamos trabalhar. Fala aí, turma. Vamos começar o vídeo no escuro, como se fosse na boleia de um caminhão. Sente a pressão. VR-9000, MK2, do Ricardo Segato. VR-9000, MK2, do Ricardo Segato. Pro lado direito aqui, né? Positivo, peixe. Tem que vir aqui nesse trezinho, ó, fazer o retorno, ó. Barracão aí? Positivo. Eu fiz o retorno bem aqui na um tato a placa aqui, ó. Aberei aqui e virei aqui, ó, e entrei nessa ruinha aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Entrei nessa graminha aqui, virei e entrei aqui, ó. A balança é bem lá no barracão. Vamos testar, vamos testar. Ah, prometi, ó. Ô, colega, boa noite. Boa noite, igual a obra. Positivo, Tubarão. Jota Alves aqui por Onda Verde. Tô testando um rádio VR-9000. Como é que escuta a gente? Fazendo favor, câmbio? Pô, Jota, filé, hein? Tá filé, hein? Tá, Jota, então, Tubarão. TKS, um abraço, boa noite pra você. Alô, TKS, boa noite pro senhor também. Tudo de bom. Agora, é aquela hora que eu falo pra vocês. Sente a pressão. Deixa eu tirar da... Vamos lá. Vamos aqui no primeiro canal aqui, tá? Primeiro canal 25615. 5, 5, 5, 5, certo? Vamos dar um TX, vamos ver se dá o 25615 em cima. TX, 25615 bit zero. Vamos levar pra 28305, 28305, que é o último canal. Na verdade, o último canal seria com mais 10, né? Vai 305. Vamos dar um TX? Bit zero. Alphamike, a potência de Alphamike, já vou mostrar ali, ó. O trimpotinho. Ajustes de baia. Vamos mostrar aqui, colocar aqui na letra D. Coisa linda, hein, primo? Alô, 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 alô. Você lembra aí que a banda não dava... dava menos que o AM? Alô, alô. Coisa linda, né? LSB. Alô, alô. Agora, vocês querem sentir a pressão mesmo? Fazer igual o Meg, né? Não sei se vocês conhecem o Meg que canta aquela música... Rebaixei, aspirei, arro 16, né? Aí fala, sente a pressão. Eu posso fazer assim pra vocês, ó. Alô, alô. Sente a pressão. Sente a pressão, neném, ó. Olha o ponteirinho em Alphamike. Sente a pressão agora, ó. Oi, coisa linda. Cadê a microfonia? Sente a pressão, macanudo. O USB não falava? Ah, vamos ver. Oh, cara, fala igual agora. Oh, meu Deus do céu, hein? Oh, estraguei mais o rádio aqui, hein? Sente a pressão, macanudo. E o eco? Como é que ficou o eco? Oi. Eu tenho a voz de robô. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Oi. Oi. Será que repete? Oi. Antes era assim, né? Tubarão. Antes era assim, ó. Tubarão. Agora ele faz assim, ó. Tubarão. 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 É muita bagunça. Ha, 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 ha. Macanudo. Coicinha linda. Oi. 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 Alô. Eu não quero retorno. Eu retorno aqui. Pronto. Bacana. Eu quero retorno. Tá aqui. Oi. 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 Outra coisa, pessoal, bacana, é isso aqui. Olha que barulho que tá pegando aqui. Da minha florescente. Outra coisa legal é isso aqui, tá? Quem tem um rádio com frequencímetro, jamais fica desligando o frequencímetro. Então essa chavinha fica quase inútil, porque quase não usa. Então como durante o dia não há necessidade de deixar o painel aceso, porque você quase não vê mesmo, né? mesmo, porque vai tá bem claro. Então deixa ele poupando ali o inverter, a membrana luminosa, né? E a hora que for a noite e quer fazer uma moralzinha, tá aí, ó. Faz a moralzinha. Olha que iluminação bacana, né? Ó. Coisa filé. O nome baixinho e quase nem se escuta o tuim, né? Coisa linda, ó. Tá bom? Tá aí. Radinho top. Chique, bacanizado. A frentinha dele toda bem limpinha. Agora ela vai limpar as tampas. A placa também tá coisa linda, né? Tá aí, ó. Unificação de sintonia. Tá? Retorno. Enfim. O rádio está pronto. E... Aquele coleguinha que fala lá. Aquele coleguinha lá de Minas que fala que os Hanover da 80, os RP80, que... Lamento de que foi um rádio dele passar no corpo. Se quiser, essa é a hora. Quer disputar com esse? Quer disputar? Olha, rapaz. Lembrei de uma pessoa, hein? Grande amigo, Efraim. Grande Efraim de Manaus. O Efraim mandou um rádio igualzinho esse. 9000 EL, né? E o Efraim era uma das estações mais fortes. Quem já escutou o seu Efraim sabe que eu não tô mentindo. O rádio dele foi eu quem mexi, né? Seu Efraim, um abraço. Pra você ficar com Deus aí, né? Se cuida aí, porque aí tava complicado, hein? Satisfação, né? Saudade aí do mesmo. Faz tempo que a gente não troca uma ideia, hein? Seu Efraim. Aquela galerinha ali, hein? Nossa senhora. Aquela galerinha eu gosto demais ali do... Do... Acho que é Pernambuco ali, né? Não é Pernambuco? É Pernambuco? É... Paraíba. Né? Para o seu... Seu Paulo Água, Galego Lapada, Andorinha, o Rogério. Uma galera imensa ali que a gente troca ideia aí quando abre a propagação. Valeu? E... Um abraço, né? Um abraço a todo mundo aí. Também do Mato Grosso. É... Segato, teu rádio tá pronto, meu amigo. Tá bom? Em tempo recorde. Vamos colocar as tampas. Vamos... Embalar ele pra viagem. E tá aí. Mais um forte abraço do Jota Alves a toda essa galera que acompanha o canal de vídeos. Valeu? Vamos que vamos. Tchau.